É emergencial, é que hoje a Caixa Econômica Federal vai começar a pagar através da conta digital aos novos aprovados nascidos no mês de abril. Já a segunda parcela será paga para quem nasceu em maio e junho. O repórter Everton Corrêa tem mais informações. Oi Karine, quem é beneficiário do Bolsa Família segue recebendo esse crédito em conta, esse calendário segue a ordem padrão mesmo já estabelecida dentro do programa Bolsa Família. Ou seja, quem tem o número de inscrição social 5 tem esse valor creditado hoje. Em relação a quem não é beneficiário do Bolsa Família, mas mesmo assim se encaixa no auxílio emergencial, os créditos seguem acontecendo desde a última quarta-feira, quando começaram a receber nascidos em janeiro e fevereiro. É um calendário diferente, segue então o nascimento, a data de nascimento de cada um dos beneficiários e tem todo um padrão, tem todo um calendário estabelecido pela Caixa por meio do auxílio emergencial. Vale lembrar que saque mesmo só acontece a partir do dia 30 de maio. Dá então para o pessoal usar para pagar conta esses valores antes, mas a partir do dia 30 de maio dá para usar fora do aplicativo, se tem dinheiro vivo, dá para sacar. E esses saques também vão seguir um calendário e toda essa programação está disponível lá em portal t5.com.br. Fácil demais de encontrar. Volto com você. Não pude deixar de observar aí que a movimentação em frente à agência da Caixa, essa agência que fica no centro da capital, está bem tranquila. Na primeira parcela, a movimentação aí foi intensa demais, então está muito tranquilo nesse momento essa questão do atendimento bancário. Acredito que estava naquela agonia por conta das dúvidas, né, enfim. Olha, como...